Olá, ministro, bom dia. Depois de uma semana de trabalho, pergunto-lhe que sensações é que a equipa lhe deu para este regresso a casa algumas semanas depois, dada até a pausa que houve para as competições internacionais. As sensações são sempre boas, este grupo tem trabalhado muito bem. Acho que é daquelas coisas que não me canso de repetir, porque de facto têm sido inexedíveis naquilo que lhes é pedido. E como tem sido até agora, a preparação foi tranquila, foi normal. E acho que vamos ter um gil preparado para o jogo que aí vem, que será contra um adversário que vem muito motivado, que conseguiu duas vitórias conseguidas, está motivado. Mas nós também teremos as nossas motivações e a nossa vontade de ganhar o jogo. Ministro, boa tarde. Pedro Granja, jornal do jogo. Pegou nisso na questão do Casapié vir duas derrotas, duas vitórias consecutivas. O Gil Vicente vem de três empates seguidos. Mas apesar de este ter adversários de nível superior, foi o primeiro clube a roubar pontos em Famalicão. O primeiro clube também a travar o Braga aqui em casa. Quem que parte mais motivado para este jogo? Em segundo lugar, o Gil ficou recentemente sem dois médios, numa posição que já estava tudo praticamente arrumado. O Gil estava preocupado com a parte ofensiva e a parte central ficou um bocado descomprometida. E eu gostava de saber se até janeiro vai recorrer à prata da casa, à formação, e se já estão a procurá-la bem para preencher essas vagas, porque são lesões prolongadas, segundo aquilo que se diz. Em relação à motivação, acho que o jogador hoje em dia está sempre motivado para jogar. Sinceramente, é verdade que as vitórias ajudam muito e trabalhar sobre vitórias é importante. E o Casapié vem de duas vitórias. Mas o Gil também vem de quatro jogos sem perder, jogos muito difíceis, como referiu. Roubar pontos ao Braga, roubar pontos ao Famalicão, pelo menos nesta fase do campeonato, em que estavam bem. Portanto, parecia uma tarefa muito, muito difícil e nós conseguimos. Mas a motivação está sempre presente. Acho que, pronto, sinceramente, acho que vamos nesse aspecto. Não tenho a mínima preocupação. Acho que pode galvanizar um pouco mais o adversário, mas a nós não tem interferência. Quanto à questão dos médios, não estamos a pensar, sinceramente, em trazer ninguém. Temos recorrido à prata da casa e, sinceramente, estou muito satisfeito com os jogadores que tenho visto. E, como tal, não está nada para visto ir ao mercado e sim utilizar o que o clube tem e que tem qualidade. O ministro chegou a dizer, não sei se foi na primeira conferência ou na segunda, que é sempre preferível ter uma pré-época. O ministro chegou já sem a pré-época. E tem uma formação, um estilo de jogo que é muito importante para a pré-época. Está surpreendido com a resposta dos jogadores? Porque o Gil tem, de jogo para jogo, nota-se que tem evoluído muito e está cada vez mais à sua imagem. Sinceramente, surpreendeu-me. Pensava que iria demorar mais um pouco. A verdade é que a pré-época permite consolidar e nós, neste momento, apesar da equipa estar bem, trabalhamos os conceitos, mas muito associados ao plano de jogo, o que não nos permite consolidar essas ideias. Permite que os jogadores tenham ferramentas para se proteger e para se defender em jogo e fazer, digamos, o pretendido. Mas a realidade é que não nos permite ainda consolidar, porque todas as semanas há contextos completamente diferentes e estes conceitos são trabalhados em plenos de jogo completamente diferentes uns dos outros, o que não permite essa consolidação. Mas a verdade é que a equipa tem assimilado, tem conseguido trabalhar e muito agradado com a capacidade que os jogadores revelam, quer no aspecto tático, mas, acima de tudo, até na transformação. Eles se transformam sem jogo, querem muito ganhar, são muito competitivos e não me imagino a trabalhar com o grupo sem essa característica. São fantásticos nesse aspecto. Já testou dois jogadores a ponta de lança, o Jorge e o Cauê. Vai ser a vez do Pablo agora? Olha, não lhe posso adiantar isso, porque estaria a adiantar-lhe mais a si do que aos jogadores, portanto, não lhe vou responder essa pergunta. O que lhe posso dizer é que estou agradado com os jogadores que tenho. São três jogadores, eu diria todos eles, até bastante diferentes uns dos outros, estamos satisfeitos, têm trabalhado bem e vão ser úteis, todos eles. Cada um a seu momento.